Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, faz tempo que eu não faço enxertos. Tem o que? Tem um mês, um mês e pouco mais ou menos que eu não faço enxerto, né? Porque dizem que não é bom fazer enxerto no inverno, né gente? Mas como eu sou muito temosa, né? E eu quero sempre testar e experimentar, né? Pensei assim, por que não fazer um teste, né gente? Aqui onde eu moro não tá muito frio. Essa noite fez 24, 25 graus, tá bem calor agora de manhã, então é... por que não tentar fazer um enxerto agora, né? Eu acho que tudo a gente tem que tentar, né gente? Pra gente poder saber certinho, né? Se vai dar certo ou não. Se der certo, tudo bem. Se não der, não tem problema, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar. É... aí eu vou fazer aqui uns enxertinhos que eu gosto muito de fazer, que é um enxerto de... enxerto de cola e de ponteira. Eu amo fazer enxerto de ponteira, gente. Ele dá muito certo. Pra mim é o que mais dá certo é o enxerto de ponteira. Ele desenvolve muito rápido. Eu tenho aqui uns que eu fiz há umas... há um... há umas três semanas mais ou menos eu fiz esses daqui, né gente? Não tem tanto tempo assim que eu não faço enxerto. É umas três semanas. Olha como que eles estão, olha. De ponteira, gente, olha. Olha como que já está soltando florezinhas, olha, botõezinhos, gente, olha. Vocês estão vendo? Nem saiu folhas ainda, já está saindo aqui botõezinhos, olha. Dá super certo o enxerto de cola. E os meus cavalinhos também são bem pequenos, tá vendo, ó. Eles são bem pequenininhos, ó. Mas dá muito certo os meus cavalinhos aqui. Eu vou até mostrar pra vocês. Esse daqui também eu fiz junto com esse, ó. Olha, também está de botãozinho, olha. Que gracinha, gente. Essas são brancas. Brancas dobradas e triplas. Aqui eu tenho um outro que eu fiz também há umas três semanas, olha. Eu fiz com uma ponteira bem grande, ó, porque eu podei uma rosa do meu irmão. E aí, a rosa muito linda, né? E eu queria aproveitar o material, aí eu enxertei aqui, ó, com cola. Olha, gente. Olha como que está pegadinho, olha. Com três semanas, ó. Pessoal, não repara que eu tremo, viu? Mas é normal, é meu mesmo, é de mim mesmo isso, viu? Eu sou tremula mesmo. Olha, como que está pegadinho, está lindo. Ó, olha o tamanho desse enxerto, olha. Enorme, ó. E ele pegou super bem. Então, eu amo fazer enxertos de cola com ponteiras, né? Aqui tem um outro, olha. Esse daqui tem uns dois, três meses. Acho que tem uns três meses que eu fiz. É a Carnation. Ó, gente, é a Carnation, ó. E olha como que ela está. Olha, gente, está cheia de botõezinhos. Que coisa mais linda. Vai dar um monte de florzinhas pra mim. Então, é de cola também, olha. Olha, super bem cicatrizado, olha. Daqui uns meses não vai dar nem pra notar que foi feito um enxerto aqui, né? Nessa região aqui, ó. Está muito bem cicatrizado, bem coladinho. Então, é o enxerto que eu mais gosto de fazer é esse, de cola com as ponteiras, né? Esse aqui não foi de ponteira, gente. Esse aqui foi de pedacinho mesmo. Foi um pedacinho de nada que eu colei aqui. E olha, saíram dois brotos lindos, ó. É a Carnation, essa. Aí, eu tenho um monte aqui, gente. A minha mesa está cheia aqui de enxertinhos que eu vou fazendo. E vou deixando aqui pra pegar. Então, pra mim, ó, se eu fizer três e pegar um, já está ótimo. Está maravilhoso pra mim. Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem como é que eu faço. Aqui eu tenho um cavalinho que eu já tentei fazer um enxerto nele e não deu certo, gente. Olha, está vendo? Não tem problema. Se não der certo, a gente faz de novo. Aí, eu tirei aqui, né? Porque não colou, né? Não pegou. E agora, ó, até soltou brotinhos, olha, em volta. Eu cicatrizei, passei uma cola aqui. E olha, agora é só cortar aqui de novo e tentar com outro material. Então, pessoal, olha, eu estou aqui com três galhinhos aqui que eu peguei ali nas minhas matrizes. Essa daqui é uma rosa linda, tripla, maravilhosa. Lá dos barões de semente, né? Lá dos barões das RDs. É uma rosa linda com risco vinho. Maravilhosa. Linda, linda. Eu tirei lá um galhinho da minha matriz, ó, e vou fazer. Se der certo, deu, né? Vai ser muito bom. Se não der certo, a gente tenta fazer de novo, né? Esse daqui é uma vermelha tripla, maravilhosa também, que eu até batizei ela com o nome da minha mãe. Salina. Minha mãezinha, gente. Minha mãezinha está lá na cama, pessoal. Minha mãezinha está na cama há sete anos. Eu cuido dela. Eu e os meus irmãos, né? Nós cuidamos dela há sete anos em cima da cama. Assim, a gente trata ela igual um bebê. Ela não faz nada, nada, nada sozinha. Tudo a gente tem que fazer pra ela, até dar comidinha na boca. Mas é a nossa rainha, né? E eu batizei essa rosa aqui com o nome dela. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês a lindeza que é essa rosa, gente. E aqui eu tenho uma outra que é... De qual que é mesmo que eu peguei? Ah, tá. Essa é uma amarela tripla linda, maravilhosa também. Lá dos barões de semente também, dos barões das RDs. Ela é uma tripla gigante, amarela gigante. Eu até coloquei, batizei ela de sol. Eu batizei ela de sol, porque ela me lembra um sol. Ela é muito linda. Então, eu vou tentar fazer um enxertinho dela aqui, ó. Tirei um galinho. E vamos lá, né, gente? Primeiro eu vou passar aqui um álcool no meu estilete. Vamos ver se dá pra pegar direitinho aqui. Vou virar a câmera um pouco mais pra cá, ó. Né? Então, eu passo aqui um álcool no meu estilete. Pra deixar ele bem desinfetado, né? E aí, eu corto aqui, ó. Tá dando pra ver, né, gente? Ó. Tento cortar o mais retinho possível. E eu vou colocar, como esse cavalinho aqui é o maior que eu tenho, eu vou colocar esse galinho maior que eu peguei lá. Que é da Salina. Secar aqui um pouquinho, né? Essa seiva que sai. Deixa eu tentar cortar mais retinho aqui. Quanto mais retinho ficar, melhor é. Aqui também eu vou dar um cortezinho, gente, olha. Eu tremo, gente, mas eu consigo fazer as coisas muito bem. Graças a Deus. Aí, então, eu pego a minha cola aqui, ó. Ó, eu uso essa cola aqui, ó. Maravilhosa essa cola. Aí, eu tento colocar aqui, né, gente? Ó, bem retinho, ó. Coloco os material aqui, ó. Junto esse centro aqui com o centro do cavalo aqui, ó. Ó, bem certinho aqui. Aí, quanto mais eu conseguir fazer pressão aqui, gente, pra ficar bem retinho, pra não... A cola não penetrar entre os dois material aqui, né? A cola não pode entrar aqui no meio, gente. Senão, não dá certo. Ok? Vamos ver se eu ponho a mão mais pra cima, assim. Eu vou tremer, mas... Dá certo, assim mesmo. Uma gotinha de cola. Aí, eu pego o palitinho de dente, ó. E vou espalhando aqui ao redor, ó. Gente, eu já mexi aqui, ó. Não pode mexer. Se mexer, não dá certo. Aí, espera uns segundinhos pra secar, né? Ela seca muito rápido, essa cola. Bem rapidinho. E ele pega muito rápido, gente. Ele nem... O material aqui não chega nem a murchar. Do jeito que eu colo aqui, ele fica. Às vezes, acontece de algum não pegar, né? E aí, ele murcha. Aí, eu logo noto, porque o material de cima aqui vai murchar, né? Ele vai ficar murchinho, desidratado. Aí, é sinal que não pegou. Vamos soltar agora. Olha aí. Viu, gente? Como é que é facinho? Eu, pra reforçar, coloco mais uma gotinha de cola aqui, ó. E vou passando assim, ó. Pra ficar bem seladinho, essa parte aqui, né? Que ficou exposta. Passo assim pra cima, ó. E prontinho. Pessoal, se vocês estiverem gostando do meu vídeo, eu vou convidar vocês a deixar um like pra mim, tá bom? E também quero convidar vocês a se inscreverem. Se vocês ainda não são inscritos no meu canal, se inscreva, pessoal. E assista os outros vídeos que eu já postei. Eu já postei, eu postei um vídeo de semeando sementes de rosas do deserto, né, gente? Plantei sementes, tem umas três semanas também, pra fazer um teste também, né, gente? Pra saber se vai, se nasce bem, né, nessa época do ano. E olha, elas não nasceram 100%, não. Mas nasceram bastante. Então, pra mim, tá muito bom, né? Porque as sementes são... Foi eu mesma que colhi, são das minhas rosas, né? Dos meus cruzamentos. E são sementes que eu quero fazer mudinhas pra cavalo, né? Então, pra mim, tá ótimo. Tanto que pegou, que nasceu, tá ótimo. Aqui tá prontinho. Então, pessoal, aqui, ó. A gente pode também tá colocando uma sacolinha aqui. Pra... Pra esse galinho aqui não desidratar, né, gente? Pra ajudar a ficar um pouquinho mais protegido aqui, né? Do ressecamento. Ó. Só isso aqui, eu deixo assim, ó. Eu deixo por uma semana, mais ou menos, assim. Se ele pegar em uma semana, já dá pra perceber que ele pegou. Então, tá aqui. E aqui eu vou fazer mais um. Esse aqui eu vou fazer com a rosa... A rosa com risco vinho. Deixa eu passar álcool aqui de novo no estilete. Gente, é muito bem. É muito bom tá sempre esterilizando o estilete, né, pessoal? Pra não contaminar aqui o cavalo, né? Nem o material. Ó, gente. Esse cavalo tá com dois... Dois núcleos aqui, ó. Então, eu vou cortar mais aqui embaixo, ó. Pronto. Ficou só um, ó. Dois... Dois miolinhos, né, gente? Centro, né? Ai, nem sei como é que fala. Desculpa aí, pessoal. Não sei falar muito bem, não. Mas... A gente vai fazendo do jeito que a gente consegue falar, né? Esse é o meu... É o meu jeito de ser, pessoal. Eu sou assim, né? E a gente... Não pode ficar com medo de fazer as coisas, porque a gente é simples, né, pessoal? Olha. Aqui, ó. Eu vou secar aqui de novo. Aqui, ó. E vamos com a colinha. Vou tentar segurar aqui assim. Firmar aqui assim, ó. Como a pessoa treme muito, né? Gente, que trimelique que eu tô hoje. Meu pai do céu. Mas é assim mesmo, gente. A pessoa tem um pouquinho de problema de nervo, né? Então, é assim mesmo. Mas dá tudo certo. Ó. Vamos esperar aqui uns segundinhos. Tô fazendo uma pressão aqui, gente. Pra não entrar cola entre meio os dois materiais, né? Entre o cavalo e o enxerto. Não pode penetrar cola. Pronto. Cola muito rápido, gente. Muito rápido mesmo. Agora eu vou passar mais um pouquinho de cola. Só pra garantir aqui, né? Ficar bem seladinho. Desculadinho. Dá muito certo esse enxerto. Pra quem não tem muita prática, ele é ótimo. Prontinho, gente. Olha. Agora eu vou colocar uma sacolinha aqui de novo. Mais uma sacolinha aqui, ó. Nessa também. Sacolinha de geladinho, ó. Prontinho. Olha. É isso aí, pessoal. A gente não pode ter medo de tentar fazer as coisas. De fazer experiências, né? Porque é assim que a gente vai aprendendo as coisas, né? Esse daqui eu vou fazer depois. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, é isso, pessoal. Que eu queria passar pra vocês. Tá joia? Um abraço pra todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.